Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo Hã? Que barulho foi esse? Quem está aí? O alfanato está fechado Minha nossa, eu vou acender a luz Ai, poxa vida, minha nossa, eu acho que não foi nada Ai, que susto! Minha nossa! Olá, menininha pequenininha Oi, minha nossa senhora, o alfanato está fechado, volte amanhã Não, nem pensar, eu só posso sair de noite Como assim? Ai, é uma longa história, porém eu não posso vir aqui de dia Por quê? Ah, por que não? Você faz muitas perguntas, menina É que eu fiquei assustada, ela não pode vir assim de noite, do nada, né? Enfim, eu queria adotar você Hã? Uma mamãe? Sim, eu quero ser a sua mamãe Tá bom, nossa, você é muito estranha, quero dizer, bonita Ah, obrigada Enfim, vamos, me acompanhe Mas a tia do orfanato, ela não está aqui, ela está na casa dela Não se preocupe Um dia ajeitamos coisas com ela, não é? O importante é que eu te adotei Anda, me siga, vamos Ai, tá bom, nossa, que moça estranha Anda, vamos, entre no meu carro Ai, tá bom Você pode voar? Ah, quer voar? Eu não, nosso passarinho Ah, uma pena, eu imaginei isso, por isso que eu trouxe o carro Ai, voar é tão mais rápido Vamos, pra onde você quer? Ah, vamos aí pra casa da senhora, está de noite Ah, como assim? É o melhor horário para passear Vamos Ah, tá bom, né? Que estranho, tá bom Ai, ai, vamos passear Ai, vamos passear, de noite Ai, que estranho Hum, chegamos à praia Que praia? De noite? Ah, sim, qual o problema? Eu adoro ver a praia de noite Não, moça, tem algo errado Praia é de dia Ah, como assim? Mas é claro que não Ai, praia é de noite Não, é de dia Olha só, aqui tem os banquinhos Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui se chama porta-sol O quê? Porta-sol? Sim Eu achei que fosse porta-lua Pra me cobrir da luz da lua, ué Não, é do sol, não tem nada a ver com a lua Ai, oxi Ai Ai, você reclama muito, minha filha Ai, deixa eu acender aqui a fogueira pra você, né? Se aquecer É, tá muito frio Nossa, ai, meu Deus Nossa, tá muito frio agora, de noite Não tem horário melhor pra vir na praia, não? Tipo de manhãzinha Não Ai, nossa, quanto frio Ai, de noite Que estranho vir pra essa hora Não tem ninguém Ai, é bem melhor assim Odeio gente Ah, você não tá com frio, não? Eu não Não sinto frio Como assim? Você não sente frio? Ah, não Ai, frio é tão bom Ai, nossa Essa mãe é muito estranha O que será que tem de rádio com ela? Ai, poxa vida Ai, tô com medo Ai, ai, ai Ai, é tão bom ficar aqui na praia Mas enfim Cansei Vamos para casa Já já está amanhecendo Ai, estou começando a ficar com sono Ai, eu tava cheia de sono Até a senhora me pegar lá no orfanato Ai, eu também tô com sono Então vamos Já já vai dar o horário de dormir Não Ela vai ficar de manhã Eu não vou ser mais o horário de dormir Eu, hein Ela tá doida Essa mãe já tá doida Vamos, mãe Ai, vamos Ai, seria tão fácil se você voasse Mas eu tenho que ficar dirigindo o carro Ai, o que ela quer dizer com voar? Eu não sou passarinho Nossa, mas que casa gigante Hum, sim Uau, que legal Nossa, chique Ai, poxa vida Ai Ai, eu estou com sono Não pode dormir Não posso? Sim, isso é muito estranho pra mim Mas pode ir dormir Como assim estranho? Estava a hora de dormir Hum Pra mim, não Ah, tá bom, né mãe? Enfim Onde é meu quarto? Bem ali Tá bom Tchau Boa noite Ai, nossa Minha mãe é muito estranha Mas enfim Eu vou dormir Porque amanhã é um novo dia, né? Ai, nossa Mas ela mora numa manchão gigante Minha mãe é muito rica Mas enfim Eu vou dormir Mas ainda não esqueci de nada Que a minha mamãe É muito estranha Ah, boa noite Ai, que lindo dia Maravilhoso Pois a vida Deve estar um dia muito ensolarado Ai, eu vou brincar lá fora Na casa da minha mãe nova Epa Ah 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 Ou é Por que todas as janelas Estão cobertas com cortinas? Eu, hein Não estou entendendo nada Ai, deixa eu tirar isso aqui Não sei Como assim Ai, que estranho Nossa, a vida Está um dia tão maravilhoso E aqui vai ficar Tudo coberto com cortinas Ai, não gostei Enfim Ai, quer saber? Acho que eu vou brincar lá fora, né? Epa Vamos brincar Tá trancado Eu não consigo sair Poxa vida A minha nossa Eu quero sair pra brincar Ai, está tudo Os portões trancados Ai, ó mãe 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 Ah Quer ter minha mãe Onde será o quarto dela, hein? Ai, esquece aqui Hã? Como assim? Ela está tomando de olho perto Ai, que medo Olha só, gente Ai, que medo Ela está tomando de olho perto Ah Oi Oi, Mãe Blocks Estou dormindo Como assim? Está dormindo Está um belo dia Está na hora de acordar O quê? Acordar? Não Essa hora É pra dormir Não É pra acordar É pra dormir, tá bom? Ai, eu durmo essa hora Enfim Mas, mãe Eu queria a mãe E tem lá fora Ai, eu queria tanto abrir as janelinhas Nem pensar Não é pra fazer isso Calma, mãe Não precisa falar assim comigo, não Eu Oxe Eu já estou falando que é uma coisa normal Não, não é Não ouse Remover as cortinas da janela Ah, tá bom Posso ir lá fora brincar? Não Nem pensar também Como assim? Enfim Eu vou dormir boa noite Que noite o quê, filha? É de dia Ai, poxa vida Não estou entendendo nada Mas é muito estranho Primeiro Essa moça foi lá me adotar no alfanato de noite Disse que não podia ir lá de dia Tá bom, né? Ai, depois ela me levou pra passeia na praia De noite Porque disse que de noite pra ela é melhor que dia Ai, lá estava tão frio E agora Ela deixa as janelas tampadas durante o dia E não quer que eu saia Por quê? Isso está ficando muito estranho Ai, bem Eu achei que eu vou assistir um pouquinho de TV Hum Ai, que cachorrinhos lindos Ai, não Minha barriguinha Está pedindo comida Estou com fome Ai, não Eu quero comer Quero comida Eu quero comida Ai, não tem comida aqui Poxa vida Estou com fome Ai, vou lá reclamar com a minha mãe De novo Poxa vida Quero comida Mãe 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 Eu estou com fome Minha barriguinha está arrancando Hum Ai, eu estou dormindo Mami Plox Mas não se dorme de olho aberto Minha nossa Bem, deixa eu ver Não, não temos comida aqui Não, não temos comida aqui Quê? Como assim? Como é que você vive? Ah, meu tipo de comida é outra coisa Ah, como assim? Não é arroz, nem feijãozinho, nem carninha e franguinho? Não 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 Nem pensar Mas em breve você também irá se alimentar disso Quê? Como assim? Enfim Não tem comida aqui nessa casa Ai, minha nossa Ela falou de um jeito muito estranho agora O que isso quer dizer, minha gente? Ah, poxa vida Ai, minha nossa E agora o que eu faço? O que eu faço? Não tenho uma comidinha Não tenho nada pra fazer nessa casa E eu nem sequer posso sair lá fora Ai, já sei Será que aqui nessa casa tem algum computador pra me chocar? Será? Ai, eu queria tanto Olha só, tem uma sala aqui também Ai, eu quero tanto chocar Ah, sim, computador Ah, bem Sabe, no alofanato me falaram que existe um negócio chamado chat ou GPT Ai, eu acho que eu vou fazer umas perguntas sobre a minha mãe Vamos digitar Olá, chat ou GPT? Olha só A minha mamãe não gosta de dia Ela me adotou de noite Nós fomos à praia de noite Tá bom? Estava muito frio Ela falou que tava bom Ai, agora ela só dorme o dia todo Não deixou abrir as janelas Tá bom? Não deixou sair de casa E falou que não come comidinha E só dorme de olho aberto O que deve ser isso? Ah, como assim? Está escrito Corra, a sua mãe é uma vampira Pera? Para você? A minha mamãe é uma vampira Ai, minha nossa Ai, meu Deus do céu Ai, não Minha nossa Faz todo o sentido agora Ai, por isso que ela não gosta de dia Ela não gosta de sol Ai, minha, ela foi me adotar de noite E nós fomos à praia de noite Poxa vida Ai, não Eu tenho que sair dessa casa o quanto antes Minha nossa, estou correndo perigo Poxa vida Poxa vida Ai, minha nossa Vamos ver se tem alguma ferramenta aqui Para me fugir dessa casa Ai, minha nossa Minha nossa Eu tenho que fugir daqui Encontrei Eu acho que isso daqui Vou conseguir abrir a porta Ai, ai Vamos, vamos Vamos, meu bloco Depressa, depressa Ai Irmãos A gente tem que deixar essa casa Ai Está anoitecendo A minha mãe já vai acordar Ai Mas não Não me preocupa Já estou quase abrindo Preciso fugir daqui O quanto antes O que pensa que está fazendo? Hã? Quê? Minha nossa Ai, que susto Eu estou fazendo nada, mãe Ah, não Eu acho que você estava tentando abrir essa porta Eu o quê? Eu não Eu estava limpando a porta Ai, que porta bonita Minha nossa Está ficando de noite Ah Entendi Parece que está querendo fugir Não é? Eu, eu não Eu não sei Fara, eu não A gente quer não fugir, não Eu vi o computador E lá tinha uma pesquisa sobre mim Minha nossa Não, nem sei o que você está pensando, não Ai Hum Bem, não tenho mais o que esconder mesmo Sim Eu sou uma vampira Ai Minha nossa Minha nossa Socorro, Gabachuta Por favor E você em breve vai ser uma vampirinha também Não Por favor Não, socorro Alguém me ajuda Anda, vem aqui Não Sai fora Ai, minha nossa Tem que abrir essa porta Consegui Ah Volte aqui Não Sai fora Sua vampira Uma volta Eu em socorro Alguém me ajuda Por favor Socorro 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 Me ajuda Por favor Socorro Me ajuda Alguém aqui da sua casa Nossa Ela está vindo Ah Que barulho é esse Uma menina Por favor Me ajuda Pronto Está destrancada a porta Pode entrar Ai Obrigada Obrigada Minha nossa Ai que medo O que aconteceu Menina Como é que você Deve parar Que essa hora Da manhã Tem uma vampira Muito louvada Vindo atrás de mim Como assim Vampira Ai menina Essas coisas Não existem Eu juro Eu juro Eu juro pra senhora Existe sim Ela está Vindo me pegar Ai Ela Primeira Minha Até no Orfanato Sabe Mas ela Veio de noite E fez Bastante Coisas Estranhas Ai eu perguntei Para que o negócio Chato Ele ia falar Ela é uma vampira Ai Ela foi lá E me falou Que é uma vampira Mesmo Nossa Mas que história Eu sei É uma história Muito longa Mas eu juro Para você Ela quer vir me pegar Para me transformar Em uma vampirinha Ai Minha nossa Bem Ai Vamos esperar amanhecer Quem sabe Nós procuramos A sua mãe Eu juro Moça É verdade É verdade Não é brincadeirinha Não Tá bom Ai Minha nossa Ai Ela está vindo Está vindo Ai Está com fome Tá sim Por favor Quero comer Tá Ai Pera menos Eu acho que está amanhecendo Tem alguém Tocando a campainha Será que é a sua mãe? Não Por favor Não entenda Ai Minha nossa Olá Ai não É ela Eu quero a minha filha De volta Não Vem Para essa vampira Hum Ué Que fantasia É essa Moça É uma Fantasia de Halloween Como você pode ver Moça Eu não sou uma vampira É sim É mentira dela Ela é uma vampira Sim Ai Cala a boca Menina Ah Bem É muito estranho Ela falar essa história Não é É sim Ela enlouqueceu Eu não sei mais o que eu faço com essa menina Mas enfim Por favor Pode devolver a minha filha Você não é a minha mãe? Ouviu? Não é Sua vampira Malforta Ai Ai Sua menina Travessa Malvejo a hora de transformar você em uma vampirinha Ah Viu só o que ela falou Ah Vampirinha Ah Não É Ai Não quis dizer isso não Eu não vou transformá-la em vampirinha Nem sou uma vampira Hahaha Mas enfim Anda menina Volte para casa Não vou voltar Hum Você vai ver só Eu vou entrar aí Vou pegar você Ha E de sobra Ainda vou transformar essa mulher em uma vampira O que? Eu em uma vampira? Você enlouqueceu? Não Libiça Você não vai estar aqui de jeito nenhum Hum Vamos ver só Anda Vem aqui Eu vou pegar você Não Ha Você não vai conseguir Ah Por que? Olha só pra trás Veja só O que que tem atrás de mim? O que? Não acredito É o sol Ah Estou queimando Estou queimando Ai não Eu não posso aparecer no sol Ah Não acredito Aquela pirralha me paga Ah Ah Viva Viva Vencemos aquela vampira Epa Minha nossa Ela era uma vampira de verdade Viu só? Eu falei Vampiros existem Pelo menos aqui em Brookhaven Né? Ai minha nossa Que medo Ah Enfim Mas eu muito obrigada Por me acolher Tá bom? Bem Agora Está na hora De eu voltar Pro orfanato Sabe? Onde isso tudo acontecer Mas não se preocupe Um dia Quem sabe Seria adotada Por uma boa mãe Que não seja uma vampira Ah Como assim? Menina Não Você pode ficar Ah Como assim? A senhora vai deixar eu ficar aqui? Mas é claro que sim Sabe Eu sempre quis ter uma filha Ai Quem sabe Isso tudo aconteceu Para você vir pra cá Sério? A senhora quer me adotar Mas é claro que sim Você pode ficar Epa Eu consegui Eu consegui Finalmente Uma mamãe Pra cuidar de mim Eu consegui